Se você, assim como eu, não consegue lidar bem com os momentos em que você está sozinho, então você precisa começar a praticar mais solitude. E aí, Irvão, tudo bem com vocês? Primeiramente, eu queria começar dizendo que essa é provavelmente a 12ª vez que eu tô tentando gravar esse vídeo pra vocês e eu não tava conseguindo entender o porquê tudo tava dando errado, eu não tava conseguindo abordar o conteúdo, eu não tava conseguindo trazer a mensagem pra vocês. Até que eu tive um momento de solitude e finalmente entendi porquê eu não tava conseguindo trazer esse conteúdo pra vocês. Pra quem não sabe, solitude é quando você está sozinho e você sabe lidar bem com isso, você aproveita esse momento em que você está com você mesmo pra poder fazer alguma atividade produtiva, pra fazer uma reflexão sobre você mesmo, você usufrui de uma oportunidade em que você está só pra se sentir bem, pra fazer uma reflexão, enfim. E solitude é diferente de solidão, que é aquele momento que você está sozinho e isso traz sentimentos e sensações negativas, uma coisa mais ligada à angústia, uma coisa mais ligada à melancolia, solidão, um sentimento mais negativo. O que eu quero dizer com isso é que solitude é uma questão de estilo de vida e também uma questão de escolha. Ninguém nasce com um presente divino, uma graça de poder nascer com solitude. Não, é muito mais uma questão de escolha de estilo de vida que você deve praticar, que você tem que buscar investir mais em você e aprimorar essa solitude. E por que eu acho necessário que a gente pratique a solitude? Porque eu acho que a gente deve investir mais nesse conhecimento, nessa auto-reflexão. Solitude não é só uma questão de você estar bem sozinho, não é só apenas eu tô sozinho, eu tô bem. É uma questão de você se conhecer, é uma questão de você saber o que dá mais certo pra você e o que não dá. É uma questão de você saber quem você é e quem você não é e quem você gostaria de ser. Quando você busca a solitude, quando você busca entender melhor como você funciona, isso te ajuda muito e muito a compreender quem você é e também a se conectar consigo mesmo. Por exemplo, eu percebi que sou uma pessoa que não lido bem com a solidão, eu não lido bem com o estar sozinho. Por isso, eu preciso praticar e investir mais em momentos de solitude, que é pra que não aconteça como tem acontecido recentemente, em que eu me pego preso a mim mesmo, que eu me pego em circunstâncias e que por não estar bem sozinho, você acaba impactando os seus relacionamentos. E esse é um dos pontos porque eu acho que é necessário a gente praticar a solitude. Quando você coloca esse comportamento, essa questão de escolha mais na sua vida, você começa a se analisar melhor e a tentar melhorar os seus relacionamentos. Porque de certa forma, agora abordando a questão um pouquinho da solidão, solidão não é uma questão única e exclusiva de você não ter pessoas na sua vida ou você não ter amigos. Solidão é uma questão de você estar desconectado de si mesmo e isso vai causar diversos problemas. Quando você está desconectado de si mesmo, você tenta buscar soluções em outras pessoas. Você tenta fazer com que as outras pessoas sejam meio que um tapa-buraco dos problemas que você não consegue resolver com você mesmo. É aí que entra a solitude. É aí que entra a questão de você ter esse tempo sozinho e que você está bem com isso para causar uma reflexão, para trazer uma energia positiva, para tentar atender melhor como funciona você, como funciona a sua mente. Eu, por exemplo, particularmente, não estava conseguindo gravar esse vídeo porque eu estava numa ideia muito de solitude, um momento ideal, uma coisa magnífica e eu falava, falava, falava e não estava falando nada com nada. Eu estava desconectado de mim mesmo. Eu não estava conseguindo me encontrar e falar sobre isso. E por que eu estou conseguindo gravar esse vídeo agora para vocês falando de solitude? Foi porque eu decidi, eu optei por ter um momento de solitude em que eu sentei aqui na cama do meu quarto, nesse que eu chamo de cenário, para variar, e tive um momento só meu comigo mesmo de falar, ok, o que não está dando certo nesse tema? O que não está rolando? Por que não está gravando? E eu cheguei à solução. Não a solução perfeita e divina do meu problema, mas eu cheguei mais no entendimento. Não estava rolando gravar esse vídeo de solidão e solitude porque eu estava desconectado de mim mesmo. Eu não estava praticando a solitude. Então, como que eu vou falar de uma coisa que eu mesmo não estou praticando? E por estar desconectado, para não saber como passar essa mensagem para vocês do porquê é importante buscar a solitude, eu estava falhando com esse vídeo. E eu estava causando mais frustração, mais revolta, eu não estava na vibe de gravar. Tanto que eu peço desculpas para o vídeo não ter saído quarta-feira e estar saindo hoje. Mas é isso, pessoinhas. A mensagem principal desse vídeo que eu quero passar para vocês é busquem a solitude. Vocês buscando esse momento que vocês estão sozinhos para vocês poderem se conectar com vocês mesmos, para vocês poderem se conhecer, facilita muito as suas relações e a compreensão de quem você é para você entender melhor seus valores, suas éticas, aonde você quer chegar, quem você é, por que isso dá certo para algumas pessoas e por que não dá certo para você. É você se conectar com o seu eu e poder entender quem é você nesse plano astral, nesse plano terrestre. E aí, só para dar uma fechada aqui nesse vídeo, existem várias maneiras de você praticar a solitude. O ideal, óbvio, é que você esteja sozinho porque a solitude é praticada em momentos individuais em que você está só com você mesmo. Mas existem inúmeras formas e isso vai variar de pessoa para pessoa como você quer praticar a solitude. Tem pessoas que preferem meditar, tem pessoas que preferem deitar na cama e olhar para o teto e pensar na vida. Enfim, existem inúmeras maneiras de você praticar a solitude e eu vou deixar aberto a vocês decidirem a maneira que você acha mais ideal para você. Solitude é uma prática que você pode aprimorar e eu incentivo vocês a fazerem isso assim como eu também estou nessa jornada que, como vocês podem ver, eu não sei lidar muito bem com a solidão. E é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu joinha aqui embaixo porque isso ajuda muito, muito o nosso canal. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precisa desenvolver mais a solitude, alguém que precisa praticar mais esse estilo de vida. E, como sempre, é um prazer enorme estar com vocês e muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um super beijão e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.